Oi criaturas! Hoje eu vou falar sobre os nomes mágicos, porque eles são tão usados na bruxaria e como você pode criar o seu nome mágico. Estudar bruxaria pode ser muito complicado, ainda mais quando a gente é solitário e estuda pela internet. Mas existe um aplicativo que pode ajudar muito quando você quiser aprender coisas novas e também conhecer pessoas que estudam bruxaria. Eu estou falando do meu queridinho Amino. O Amino é o melhor aplicativo para você interagir com pessoas que estudam bruxaria e para estudar também. Nele você encontra várias comunidades sobre bruxaria, mas a mais famosa de todas é a Wicca e bruxaria. Nessa comunidade o pessoal posta muita coisa interessante para estudar e ainda dá para se divertir muito respondendo os quizzes e conhecendo gente nova pelo bate-papo. Uma coisa legal do Amino é que além dos blogs que você encontra na tela principal, você pode ir nessa lupinha e pesquisar um assunto do seu interesse. Eu achei um blog bem interessante e recomendo para vocês irem lá conhecer, que é esse daqui. Como posso praticar a bruxaria natural. Nesse momento tem mais de 100 pessoas online e sempre que você entrar vai ter gente lá interagindo com você. Então clica no link que está aí embaixo na descrição, baixa o Amino e vai lá conhecer a comunidade que você vai adorar. E agora voltando aos nomes mágicos, existem dois tipos de nomes mágicos. O primeiro deles é aquele que você se apresenta para as pessoas dentro de um grupo de bruxaria. O segundo nome é um nome secreto que você pode usar para sua proteção. O nome mágico não é uma coisa obrigatória, então se você se sente bem com o seu nome de batismo, não tem problema nenhum você usar ele na magia. Mas o nome mágico pode te ajudar em muita coisa. Por exemplo, se você passa a usar o seu nome mágico nas suas redes sociais, aqueles seus parentes que gostam de bisbilhotar a sua vida nunca vão te encontrar. Então você pode fazer amizade com outros bruxos, entrar em grupos de bruxaria e ninguém vai te perturbar. Com isso você já vai estar evitando uma carga de energia ruim em cima de você. Outra coisa bem legal do nome mágico é que ele traz uma energia positiva para a gente. Por exemplo, o meu nome mágico é Gabi Violeta. Não sei se você já sabia. Mesmo que eu não tenha escolhido ele, todo mundo passou a me chamar assim. Foi como se o universo tivesse escolhido ele para mim e todo mundo começou a me chamar de Violeta. Por que será, né? O nome Gabi me traz uma energia de leveza porque é simples. E de amizade porque todo mundo me chamando de Gabi eu me sinto amiga de todo mundo. E o Violeta traz aquela energia da cor Violeta, que é de transmutação, espiritualidade, tranquilidade e também de equilíbrio. Por isso, quando eu sou a Gabi Violeta eu me considero tudo isso. Uma pessoa mais leve, mais tranquila, mais espiritualizada, enfim. E quando eu sou a Gabriela, nem queiram saber. O seu nome mágico pode ser escolhido de três formas. Uma delas é quando você recebe sinais do universo, assim como eu recebi me falando que eu tinha que ter esse nome. Uma outra forma é usando a numerologia, porque muitas pessoas escolhem um nome, vão lá na numerologia e calculam a energia daquele nome. E a outra forma é quando você mesmo escolhe o seu nome pelo significado dele. E como essa é a forma mais usada, é dela que eu vou falar. O legal é você escolher um nome que te traga uma vibração que faça você se sentir melhor. Pode ser algo que faça você ser mais corajoso, mais tranquilo ou mais sábio, por exemplo. E toda vez que você escrever esse nome ou alguém te chamar por esse nome, a vibração dele vai reforçar ainda mais essa energia que você escolheu. Muita gente escolhe nome de deuses como nome mágico, mas vocês precisam tomar muito cuidado com isso. A energia do nome de um deus é muito forte. E quando você adota esse nome, você passa a fazer parte da história dele. Então não é só você ver um deus que é o deus da sabedoria e ir lá e pegar o nome dele porque você quer sabedoria. Você precisa saber tudo sobre ele para saber qual tipo de energia você está colocando na sua vida. E além disso, ainda precisa fazer um ritualzinho para ele pedindo a permissão para usar o nome dele. Então eu recomendo que vocês usem nomes mais neutros, como nomes de animais, de plantas, de cristais, de cores, ou mesmo nomes próprios que você goste de significado. E aquele nome secreto que eu falei lá no começo do vídeo pode servir para você se proteger contra as pessoas maldosas. Eu, por exemplo, recebi um nome mágico e secreto na minha iniciação. Teve toda uma cerimônia onde a sacerdotisa falava o nome de um por um no nosso ouvido. E esse nome não pode ser dito para ninguém. É claro que a sacerdotisa não vai lembrar do nome porque ela estava em um estado de transe e também eram muitos nomes para ela lembrar de cada um. Então só eu mesma no mundo que sei o meu nome mágico secreto. E o que eu faço com esse nome? Eu posso usar ele em rituais e feitiços direcionados a mim. Posso fazer pedidos e escrever eu fulana desejo tal coisa. E posso me conectar com o espiritual me apresentando com esse nome. É claro, sempre dentro do círculo mágico para nenhum espírito maldoso ouvir o meu nome secreto. Então com esse nome mágico eu fico protegida tanto da maldade dos humanos quanto dos que não são humanos. Porque para fazer algo contra mim eles precisam saber qual é o meu nome secreto. E esse nome secreto você também pode criar ou você pode fazer uma meditação e pedir para os seus guias espirituais sussurrarem ele no seu ouvido. Então se você quer ter um nome mágico para usar em suas magias ou para te proteger, escolhe um nome bem legal com uma vibração boa para você ou pede para o universo te dar vários sinais e te apresentar para esse nome mágico. Depois você pensa bastante nele e se imagina usando ele na sua vida. Quando você tiver certeza que esse nome vai ser bom para você, você pode fazer um tipo de consagração desse nome. E como você faz isso? Em um dia que você estiver se sentindo super bem, você pode meditar sobre si mesmo. Olhe para dentro de você e diga para si mesmo o seu nome mágico. Imagine você usando esse nome, você assinando, dizendo para outras pessoas e veja o resultado da energia do seu nome. E depois dessa meditação você já pode começar a usar o seu nome mágico. É claro que é importante que você ponha em prática na sua vida o simbolismo do seu nome. Porque não adianta nada o seu nome significar tranquilidade e você ser aquela pessoa que explode por qualquer besteira. Faça-me um favor, né? Então criaturas, chegamos ao final de mais um vídeo. E se você gostou dele, deixa um like aí embaixo para mim. E se você já tem um nome mágico que não é aquele nome secreto, comenta aí embaixo para eu ver. E até o próximo vídeo, criaturas. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho